Hoje é dia nacional do livro. A data marca a abertura da Biblioteca Nacional do Brasil. Atualmente o país conta com mais 6 mil bibliotecas públicas e nos últimos 4 anos o governo federal distribuiu cerca de 120 milhões de livros pelo programa nacional Biblioteca na Escola. Fonte inesgotável de prazer, companhia, alimento da alma. Ao longo do tempo personalidades já definiram os livros e as histórias por trás deles de várias formas. Essa designer sempre dá um jeito de colocar a leitura em dia. Na correria que a gente vive mesmo eu tento sempre inserir e aí é muito em transporte urbano, né? Aqueles leitores de trem, ônibus, eu faço parte, eu acho. Livros que também tem capacidade de transmitir conhecimentos, desenvolvem o espírito crítico e o exercício da cidadania, também conseguem nos transportar para outros lugares e sem fugir do clichê, dão asas à imaginação. Aqui nessa escola os pequenos já sabem, livro é coisa séria. Quanto mais você lê, melhor você fala e tem... Tão perfeito, é tão bom ler livro. Eu gosto de ler porque eu gosto de soltar minha imaginação em casa. Boa parte dos livros aqui na biblioteca dessa escola pública no Rio de Janeiro foi fornecida pelo governo federal por meio do programa nacional Biblioteca na Escola. Todo esse material fica à disposição de alunos e professores para estudos individuais e também atividades coletivas, como contação de histórias e leitura em grupo. A gente trabalha com registro de livros, empréstimos, recebimentos de doações, recebimentos de livros, tanto do governo federal quanto da prefeitura, cadastro, toda essa parte. Como essa escola, o programa atende desde 1997 as escolas públicas cadastradas no censo escolar, de forma universal e gratuita, fornecendo obras de literatura, pesquisa e estudo para alunos e também para a formação de professores. Nos últimos quatro anos foram distribuídos cerca de 120 milhões de livros pelo programa, no investimento de mais de 615 milhões de reais. Está previsto para 2016 uma nova aquisição, nós vamos beneficiar mais de 55 mil escolas, esse processo está em fase de avaliação de títulos e ele é um dos programas mais importantes do FNDE. Hoje existem mais de 6 mil bibliotecas públicas no país. O Brasil também tem um plano nacional do livro e leitura, com um conjunto de ações para garantir o acesso dos cidadãos ao livro e à leitura, como a implantação e modernização de bibliotecas, a concessão de bolsas de estudo e prêmios literários e a coedição de livros acessíveis para pessoas com deficiência. É uma biblioteca que tem um acervo não apenas nacional, um acervo internacional, uma das maiores bibliotecas do mundo em termos de quantidade de itens, tal como reconhecido pela própria Unesco, estamos entre as 10 maiores bibliotecas do mundo, é a maior biblioteca da América Latina, é certamente a maior biblioteca do hemisfério sul, ela é comparável às grandes bibliotecas europeias. Em uma era digital e acelerada, o silêncio e a tranquilidade das bibliotecas inspira, é quase um convite, afinal de contas, o melhor do livro é que se leia. Uma fonte de conhecimento, acho que é algo que transforma a gente também, está em contato com a leitura sempre, não só na parte de pesquisa, mas literatura também, poesia. Convite feito!